Olá Flávio da Flambe, beleza? Hoje eu vou mostrar para você uma das interações mais usadas, que é o de search, da procura. Vou mostrar como fazer essa interação, que é relativamente simples, que você clica em procurar, ele te mostra um painel com os mais recentes, os textos, até as teclas aqui, cancelar e ele volta para a página anterior. Vamos lá ver? Para agilizar o processo, já deixei alguns elementos preparados, eu peguei dois elementos do kit do iPhone, você consegue achar isso facilmente na comunidade do Figma, eu só deixei aqui já para deixar tudo mais rápido, e alguns ícones que eu só vi aqui que eu vou usar. Esses ícones eu peguei, se você acompanha o canal, eu sempre uso esse plugin do Peder Icno, que ajuda para criar esses tutoriais, já tem os ícones ali, que facilita o desenvolvimento. Vou criar um frame, você pode ir com a tecla, atalho A ou vir aqui, eu gosto de ir no A, ele já me habilitou algumas opções aqui, eu vou usar o iPhone 11 Pro X, mas você pode usar qual você preferir. Vou fazer um retângulo para o nosso menu, R, vou aqui, então, menos 120 aqui, depois eu vejo. Vou colocar essa cor, uma amarelinha aqui. Beleza. Aqui, aqui. Agora eu vou jogar essa parte aqui para lá. Já para eu antever. Como ele não está aparecendo, provavelmente isso aqui está fora do frame. Isso às vezes acontece, eu tenho que puxar agora, eu sei que está dentro do frame. Baixo. Agora eu vou desenhar a barra do search ali, para isso eu vou usar um dos elementos que tinha salvo aqui, que é esse. Vou deixar aqui fora mesmo. Eu vou escrever o texto que eu quero para ele. E... Buscar... Buscar... Produto. É esse que eu quero para ele. Vou pegar por aqui. Melhor os dois. Estou fazendo bem rápido, tá? Porque, é... Algumas pessoas pedem para eu fazer desde o princípio, Mas, se eu sempre fizer desde o princípio, o tutorial ficava ficando muito longo. Mas, mesmo assim, eu estou fazendo aqui, mas eu não vou entrar muito no detalhe aqui, tá? Mas... Já é uma ideia para você entender como que eu crio, né? Shift A, para criar o Auto Layout. Eu gosto de usar o Auto Layout. Mexo aqui para ele centralizar. Agora, se eu quiser mexer no espaçamento, eu mexo. Se eu quiser aumentar o espaçamento aqui, eu também posso. Se você não sabe, eu estou seguindo Shift Alt aqui, tá? Para fazer isso. Mas, eu tenho... Eu vou deixar aqui no card, o tutorial, que eu explico todas essas partes aqui do Auto Layout. E... Está bem detalhado lá. Eu sugiro você dar uma conferida lá. Deixar aqui oito mesmo do jeito que estava. E agora, eu vou... Preencher isso aqui com a cor branco. Lá no raio, eu vou deixar 100%. Vai ficar assim. E vou dar um ajuste visuais aqui, tá? Como eu disse, é só para ilustrar aqui. Acho que eu vou puxar um pouquinho para cá. Posso arrastar bastante. Esse Auto Layout ficou muito bom. Eu gostei muito dele. Vou trocar essas cores aqui. Eu poderia selecionar todas as cores aqui e trocar. Ou eu posso clicar aqui, ó. E ele já me oferece quais são as cores que tem no Layout. Então, eu só posso pegar aqui e já alterar nos dois rapidamente aqui. E alterar nos dois. Vou deixar um cinza mais ou menos assim. Beleza? E... Está para lá agora. Vou alinhar aqui mais ou menos no olho aqui. Ó, para o tutorial. Geralmente, nessas barras de busca sempre tem alguns elementos aqui, né? Eu peguei algumas referências. Tem uns que só usam o carrinho. Mas eu vou colocar o coração ali como se tivesse sal também. Umas curtidas. Mas é só para ilustração. Não tem... Não vai afetar o nosso projeto aqui, não. Acho que esse passamento aqui ficou bom. Eu vou fazer uma interação. Quando tu clica, ele aumenta também a barra, né? Que às vezes acontece isso, né? Tu clica, ele expõe pouca barra. Porque no momento que tu está aqui, tu tem outros elementos. E na hora que tu expande a barra, clica para fazer o search. Essa aqui começa o seu elemento principal, né? Então, tu pode aumentar. Por enquanto, vou deixar assim. Vendo que eu estou fazendo bem no olho, assim. Não siga isso como exemplo para tu fazer um projeto normal. Mas só para a gente ter uma base. Beleza? Eu vou dar uma olhadinha agora no nosso protótipo lá. Vou dar o play aqui. Só para ver como é que está. Ó, tá legal. E agora o que eu quero? Eu quero que quando eu clique aqui, ele mostre as opções de search, né? E aumente essa barra. E eu vou sumir essa parte aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou usar a interação overlay. Vai ter uma layer que vai sobrepor essa layer aqui. E vai criar esse efeito. Visualmente, não vai aparecer isso. Mas, do jeito que eu estou criando, é com overlay. Você vai ver como eu vou fazer agora. Eu acho que era isso que eu precisava. Eu vou transformar isso aqui em componente. Porque é sempre importante transformar o menu em componente. Porque você vai reaplicar em várias vezes. E você vai ver que essa interação, como a gente criou ela virando componente. Ela vai se aplicar a todas. Então, eu ctrl-alt-k. Também, se você não sabe sobre componentes, eu vou deixar o vídeo aqui. Também pode procurar no canal sobre componentes. Você vai achar alguns tutoriais explicando como é que funciona. Transformar em componente. Ele está roxo aqui. É isso que a gente quer. Agora, eu vou duplicar isso aqui porque eu preciso de alguns dos elementos aqui. Vou mudar o nome para você... Para a gente não se perder. Vou colocar como search list. Esse aqui não vai ser mais um outro frame do painel. Vai ser o nosso overlay. Tipo como se fosse um banner. Ele vai ficar sobreposto a isso aqui. Beleza? Então, eu vou em detat instance aqui. Esse aqui não vai ser o nosso menu. Eu só quero usar ele porque ele já tem os elementos aqui. Eu vou deletar essa parte aqui. Mais ou menos assim. Vou fazer isso aqui. Para cá. E agora, eu quero que ele fique na versão quando a gente clica. Como que eu quero que fique a versão quando a gente clica? Isso aqui não vai existir mais. Isso aqui não vai existir mais. Isso aqui vai aumentar. Mas aqui vai ter um botão de cancelar. Então, antes de aumentar aqui, eu vou escrever cancelar aqui para... Já tem a referência de tamanho. E aqui. Cancelar. Vou colocar em bolt. Puxa aqui. E agora a gente vai aumentar a barra ali. Pega aqui. Puxa um pouquinho para cá. Do jeito que você quiser. E aqui como a gente vai clicar. Esse texto aqui geralmente some, né? Ele fica se... De piscar que nem está ali agora. Quando a gente quer dizer um texto. Vou colocar ele aqui. E esse aqui vai ser como se fosse simular. Essa barrinha de piscar que te... Orienta que tu pode agora digitar, né? E agora aqui embaixo a gente vai colocar as opções mais procuradas. Digamos assim, né? Só para simular visualmente como é que ficaria. Eu vou escrever aqui o título. Por exemplo. Mais... Tentes. Coloca aqui. Vou colocar em bolt. Linha mais ou menos aqui. Agora eu já tinha um ícone aqui separado. Vou usar esse ícone para ficar aqui na frente. E vou colocar o texto... O que seria o search, né? O que seria do... Colocar aqui. Tênis. Corrida. Corrida. Tá do bold. Solar. Seleciono os dois. Vou deixar um pouco mais próximo aqui. Seleciono os dois. Shift A. Já seleciono o centro. Linha direita. Se eu quiser eu mexo mais aqui. Mas está com 18. Está bom para mim. E vou mudar... A cor desses aqui também. Ó. Pego daqui. Monta gota. E vou roubar daqui. Ok. Agora eu vou fazer vários aqui. Então eu só... Eu gosto de segurar Shift Alt para copiar. E faço Ctrl D. Aí ele repete a ação. Você pode fazer vários. O quanto você quiser. Seleciono todos. Shift A. Eu consigo mexer aqui na distância. Só com o Auto Layout. Beleza. Três de corrida. O que mais? Luz de sol. Ar. Relógio. E aqui para vocês entenderem. Eu vou dar uma reduzida aqui. Para vocês entenderem. Que ele é um banner mesmo. Ele não é um frame. Para ficar bem claro isso. Para vocês não confundirem. Como se isso aqui fosse um frame do layout. Aqui nós temos um layout. E para melhorar a nossa... Nosso layout. Nosso layout. Eu já deixei preparado aqui. Só peguei umas imagens ali. Joguei. Só para deixar mais ilustrado. Nosso... Nosso mobile. Versão mobile. Tá. Eu já sei que tem uns probleminhos aqui. Mas eu vou mostrar para vocês. Rolando ali. Viu que o menu... Ele foi junto, né? Como a gente resolve isso. Clica no menu. Fixed Position. Agora você rola. E o menu está lá. Fixado. Beleza. Agora vamos para a interação. O que a gente quer? Quando eu clique aqui. Apareça as opções de search, né? Vamos lá. O que a gente quer? A gente vai no nosso prototype. Aqui eu já deixei o preview. Com esse amarelinho. É só você trocar aqui. Você mexe aqui. Escolhe o modelo do celular que você quer. E muda a cor. Mudei para amarelo ali. Então esse aqui vai ser o nosso botão. Então a gente clica nele. É aqui que a gente quer que faça a nossa interação. A partir dele. Então a gente clica aqui. E vem para... Cá. E... O que a gente quer? On Tap. É isso aqui. Só que não vai ser o Navigate Tool. Porque o Navigate Tool é um frame do... 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 Do seu mobile, né? Nesse caso aqui. É como se fosse um banner, né? Ele vai ficar... Over... Por cima do... Do seu frame. Seu layout. Então... Como eu falei. Open Overlay. É isso aqui. E ele já me dá algumas opções. Aqui eu vou usar. Eu quero que ele seja manual. Porque eu quero ajustar... O que está aqui com aqui. Lembra que eu falei que... Que eu poderia depois ir ajustando aqui? Então vamos lá. Manual. Ó... Ele já me dá a opção de visualização. Como é que ele fica. Então a partir daqui eu já consigo... Fazer algumas coisas. Posso vir aqui. Visualmente olhar. Alinhar ali. Eu acho que eu alinhei certinho. Mas também se eu não alinhei... Deve ter ficado bem próximo. Tá vendo que é um banner por cima do frame. Mas ele visualmente simula como se fosse... Ele abrir mesmo, né? Beleza. On tap overlay. É... Tem a opção aqui de fazer... Dissolve o instance. Mas eu deixo o instance. Para mim funciona melhor. Dá para fazer moving in. Saindo e entrando. Mas geralmente nesse search ele abre imediatamente, né? Às vezes coloca a interação demais. Começa a ficar... É... Muita coisa, né? Muita coisa acontecendo. E tem algumas opções aqui. Close when clip outside. Quer dizer que se tu clicar ele vai fechar. E... Adicionar um background atrás da overlay. Ou seja, dá para colocar uma cor aqui. Para diferenciar do fundo. Pode fazer isso. No nosso caso a gente não vai fazer. A gente vai deixar assim. Por enquanto. Vamos ver se funcionou. Primeira parte. Sei que tem mais coisa para fazer. Clicou. Ó. Já rolou. Entendeu? A lógica. Só colocou por cima. Mas ele dá um efeito visual. Percebo lá. Como muda aqui. Clica. Cancelar. O que a gente precisa fazer agora? Tem um botão do cancelar para ele fechar. Certo? Vamos lá. O que vai fazer? A gente vai vir aqui. Cancelar. A gente vai adicionar. Mais uma interação. Então eu vou clicar. Nesse caso aqui. Eu vou clicar aqui. Interaction. On tap. Eu vou clicar aqui. E por enquanto não tem nada. Eu posso colocar várias coisas aqui. O que que eu quero é esse aqui. Close overlay. Porque nós temos uma overlay aberta. Então ele vai fechar a overlay. Então. Praticamente isso. Cancelou. Fechou. Pronto. É só isso. Então clicou aqui. Abriu. Cancelou. Como eu disse para você. Eu fiz o menu mais curto aqui. Ele não cobre a tela inteira. Ainda dá para ver o fundo lá embaixo. Mas geralmente. Nesse tipo de search. Cara. Que vai depender do seu projeto. Seu planejamento. Mas muitas referências que eu vejo. Quando tu clica em search. Ele praticamente. Deixa a tela toda. Só para isso. Para o usuário ficar focado. No search. Então. Ele pega a tela inteira. Até porque. Aqui vai ter a parte de digitar. Que eu vou colocar agora. Então. Voltando lá. Eu vou aumentar o frame aqui. Para. Na verdade. Ao invés de adivinhar. Eu vou pegar o mesmo. Que a gente tinha usado antes. Na iPhone 11 Pro. Só clico aqui. Ele já me ajusta. Já deu o tamanho que eu tinha. E agora. Eu só vou pegar. Aqui. Arrastar para cá. Olha só que legal. Vamos aqui. Agora nós temos o nosso tab ali. Cancelou. Search. Ficou. Animal. Eu sei que algumas pessoas vão me perguntar. Se dá para fazer. Simulando a digitação. E escrevendo aqui. Olha. Dá. Deve dar. Mas eu acho que gera um grau de complexidade. Tão grande. Porque tem que fazer uma variação. Para cada letra. Digitar. E para ser bem sincero. Eu acho que não tem necessidade. Quando tu vai apresentar um protótipo. É mais para tu mostrar. Como ele vai funcionar. E a gente. Todo mundo já tem consciência. Que quando digita aqui. As letras aparecem. É um nível de complexidade tão grande. Que eu acho que não faz sentido. Mas se você quiser tentar. Você pode. Acho que isso aqui. Já supri bastante. A necessidade que a gente precisa. De mostrar para o cliente. Como é que vai aparecer visualmente. E também para o desenvolvedor. Saber como é que vai se comportar. Os elementos aqui. Então para mim. Isso já funciona. Bastante. Se você. Dá para fazer. Ele ficar piscando. Esse tracinho ali. Dá. Eu poderia fazer. Criar agora um componente. Fazer essa variação. Mas eu não vou fazer. Para não ficar complexo. Mas dá para fazer. Se você quiser tentar. Eu te digo. Que dá para fazer. Mas olha só. Como ficou. Bem interessante. O nosso. Dá para cancelar. Buscou. Se você quiser. Colocar mais um X. Além do cancelar. Que as vezes o usuário. O usuário. Quando eu falo usuário. Eu falo eu as vezes também. As vezes eu não vejo. Se cancelar aqui. Então você pode. Fazer um outro X. Aqui. Sei lá. Num canto. Para fechar. Ou aqui. Alguma coisa do tipo. Ou você pode fazer. Aquela barra mais curta. Como a gente tinha feito antes. E quando o usuário. Clica fora. Ela fecha. Aí é de você. Se você já me acompanha. No canal há algum tempo. Sabe que eu sempre bato. Na tecla de. Você. Não se focar muito. No visual. Não fique. Se prendendo a. Eu coloquei esses ícones. E se for fazer. De outro jeito. Como é que ficaria. Pode fazer do jeito que você. Queira. Do layout. Que você. Do jeito que você queira. Você tem que se aprender mais. A lógica. De como foi feito. Que for. Clicar. Isso aqui virou um botão. Eu fiz isso aqui. Virar um botão. Quando clique. Tem uma overlay. Que simula. Como se tivesse. Aberto. A edição do search. Né. Então a lógica. É bem simples. Você pode aplicar. Para outros tipos de search. Não precisa exatamente. Esse. Tem uns que só tem. A lupa lá embaixo. Que tu clica. E abre isso aqui. Inteiro assim. Pode ser dessa forma também. Então eu quero que você atente. A ideia. Como a lógica foi feita. E não. Tanto. Do jeito que eu fiz o layout. Entendeu. Espero que você tenha gostado. Valeu.